Assim, eu estou cansado Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas E vou tomar aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro E não importa a raiz Vou me dar fã de bêbê Bêbê Fã de 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 bêbê Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Oh minha honey baby Baby Honey baby Oh minha honey baby Baby Honey baby Baby Oh 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 Obrigada! Bem-vindo! Bruno Lula! Domênico Lanzanati! Obrigada!